Bom dia a todas e todos que nos acompanham nesta manhã, dia 5 de maio, para a abertura da 30ª Reunião Anual de Iniciação Científica, a RAIC, que é tão especial para todos nós aqui na Fiocruz. Eu sou a Cristiane Boar, jornalista da Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas, a VPPCB, e hoje comemoramos com muita alegria esse evento que já faz parte do calendário do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Essa é a 30ª edição muito aguardada da RAIC, comemorando esses 30 anos da Fiocruz, fazendo parte dessa história. Mais do que um encontro para apresentação de resultados e avaliação, a RAIC proporciona aos alunos a oportunidade de expor e discutir os seus trabalhos, promovendo a troca de experiências e a integração aqui na Fiocruz, em toda a instituição. Assim, nessa 30ª edição, recebemos muitas inscrições de trabalhos que serão apresentados e debatidos com mais de 400 pesquisadores, avaliadores, no Rio de Janeiro e nas unidades da Fiocruz, e também nas regionais em todo o Brasil. No campus Manguinhos serão apresentados 417 trabalhos. Todos serão avaliados por comissões especiais e os que mais se destacarem serão indicados ao Prêmio Destaque de Iniciação Científica do CNPq. Importante a gente lembrar que até o dia 3 de junho, os bolsistas de iniciação científica e de iniciação tecnológica, os nossos programas PIBIC e PIBIT, terão os resultados dos seus trabalhos avaliados em sessões orais ou por meio de relatórios, de acordo com a determinação de cada unidade Fiocruz. Desejamos a todos e todas boa sorte e muito sucesso nas apresentações. E para essa manhã tão especial, comemorando esses 30 anos, apresentamos os nossos convidados que nos acompanham ao longo dessa transmissão. O doutor Carlos Eduardo Brou, que é assessor da Vice-Presidência de Pesquisa, representa aqui hoje o nosso Vice-Presidente Rodrigo Corrêa Oliveira, professora Cristiane Nogueira Braga, mestre em Ensino de Biociência e Saúde, coordenadora do Laboratório de Iniciação Científica na Educação Básica da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e dos programas Provoque e PIBIC. E também a doutora Maria de Fátima Batista, que é assessora da Vice-Presidência e coordenadora dos programas PIBIC e PIBIT. E com a gente também a doutora Cristina Araripe Ferreira, que é doutora em História das Ciências e da Saúde, pesquisadora em Saúde do Museu da Vida, da Casa de Oswaldo Cruz, a COC, fazendo parte da nossa participação hoje pela manhã. Infelizmente, por conta de uma agenda já determinada, o doutor Rodrigo Corrêa Oliveira, nosso Vice-Presidente de Pesquisa, não pode estar com a gente nesta manhã, mas ele mandou um recado de boas-vindas, tem um vídeo para a gente hoje. Vamos conferir. Olá, bem-vindas e bem-vindos a todos os nossos estudantes que hoje ingressam no nosso programa de Iniciação Científica. O programa é esse que tem formado profissionais em várias áreas da atuação das ciências biométricas no Brasil, inclusive com profissionais que hoje atuam como cientistas da nossa instituição e outras instituições pelo país. O programa da Fiocruz, ele tem um caráter muito claro de dedicação e formação dos estudantes que permite que eles ingressem e conheçam a nossa instituição em toda a sua plenitude. É uma pena que eu não consigo estar presente com vocês. Eu sei que essa é uma reunião virtual por enquanto. Esperamos que no futuro e, provavelmente, dentro da nossa RIC, que é a parte mais importante do programa, onde conhecemos todos os trabalhos desenvolvidos na instituição, nós possamos nos encontrar. Bom, desejo a todos um enorme sucesso nos laboratórios que vão atuar e que aproveitem muito dessa instituição, que é uma das mais importantes do nosso país na área de saúde. Um grande abraço a todos e que aproveitem bastante esse dia de vocês. Muito bom. A gente agradece sempre ao doutor Rodrigo Correia, o nosso vice-presidente, sempre tão dedicado e que tem muito carinho pelos programas. E dando saudação à nossa mesa agora, agradecendo a presença. Vamos ouvir o doutor Carlos Eduardo Brou. Bom dia para você, Eduardo. Bom dia, Cris. Bom dia a todos e todas que estão assistindo. Bom dia, Fátima. Bom dia, Cristina Araripe. Obrigado, Leonardo, pelo apoio logístico espetacular que você sempre dá para a gente. Enfim, queria agradecer muito, em nome do Rodrigo, de toda a equipe da vice-presidência, a Fátima, pela excelente condução do programa há tantos anos e que chega hoje para comemorar 30 anos de Raika. 30 anos. A Fiocruz abraçou esse programa desde o início, quando criado pelo CDPQ. O filme que, certamente, eu sei que vai mostrar, estou dando spoiler, não é, Fátima? Enfim, vai mostrar a participação de vários pesquisadores que já passaram pelo programa e que hoje ocupam posições de destaque dentro da Fiocruz. Então, para os alunos que estão nos assistindo hoje, é uma oportunidade única você poder participar desse programa PIPIC e do PIPIC na Fiocruz. Você tem a oportunidade não só de alcançar os objetivos do programa, que é aproximar a pós-graduação, da graduação, dos alunos de graduação, discutir e trazer a eles o conhecimento do pensamento científico, científico, a capacidade crítica, desenvolver capacidade crítica, conhecer o método científico e estimular a criatividade, mas também entender o papel da ciência brasileira no contexto em que nós vivemos. Isso é muito importante, entender a importância da ciência na vida e como parte do desenvolvimento de um povo. Então, essa oportunidade que vocês têm deve ser... Eu imagino que vocês vão aproveitar, tenho certeza que vocês irão aproveitar muito. Eu não participei, quando entrei na Fiocruz, não tinha ainda esse programa, mas comecei como estagiário e tive a sorte de trabalhar como estagiário com pessoas espetaculares, em especial um professor que, assim como vocês estão tendo os orientadores agora, que vai ajudar na formação de vocês, que ajudou muito na minha formação, que foi um dos grandes cientistas dessa instituição, que foi o professor Frederico Simões Barbosa. Ele não só me ajudou a entender o método científico, a compreender e desenvolver em mim a capacidade crítica de compreensão da ciência, mas também do papel do cientista na sociedade brasileira. Então, isso vocês vão levar aqui da Fiocruz. Se seguirem o caminho na ciência, tanto na nossa instituição como fora dela, é um aprendizado muito importante. Mas, se optarem por outros caminhos, certamente irão levar esse processo criativo para o resto da vida, que vai ser muito importante para vocês. Então, novamente, eu queria, em nome do Rodrigo, em meu nome, em nome de toda a equipe da vice-presidência, agradecer muito à Cris, à Fátima, por terem organizado esse evento espetacular e desejar a todos uma boa reunião em cada um dos campings da Fiocruz, no Rio de Janeiro e nas outras dez unidades fora do Rio de Janeiro. E desejo a todos um maior sucesso e que seja muito profícuo essa nossa reunião. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua participação, Eduardo, e é sempre tão bonito e tão bom a gente ver as histórias dos egressos, de todo mundo que começou na Fiocruz, exatamente por essas portas, por isso que a gente tem esse carinho tão especial pelo PIBIC e pelo PIBIT. A gente trata com muito zelo, porque merece realmente. Muito obrigada. E agradecendo também ao doutor Rodrigo, que manda um beijo muito especial para todos nós, e agradecendo muito a participação de todos. Dando continuidade à nossa mesa, a gente tem a presença agora e a fala da professora Cristiane Braga, minha charária. Muito obrigada, professora, por estar com a gente hoje pela manhã. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, gostaria de agradecer à vice-presidência de pesquisa e coleções biológicas e à coordenação do PIBIC pelo convite para participar da abertura da 30ª RAIC, evento que considero de grande relevância na formação dos jovens, um importante momento de compartilhamento de saberes e experiências. Aproveito para saudar os colegas presentes na mesa de abertura, Eduardo, Maria de Fátima, a minha querida amiga Cristina Araripe, e todas e todas que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube, em especial, nossos queridos e queridas estudantes de iniciação científica da Fiocruz. Como já foi dito, me chamo Cristiane Braga, atualmente estou coordenando o Laboratório de Iniciação Científica na Educação Básica, um dos laboratórios da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, uma das unidades técnicas e científicas da Fiocruz. Coordeno também o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica para o Ensino Médio, o PIBIC-EM do CNPq, e o Programa de Vocação Científica, mais conhecido como PROVOC, um programa pioneiro de iniciação científica para alunos de ensino médio, que este ano completa 36 anos. Confesso que fiquei muito emocionada com o convite de estar falando especialmente para os nossos jovens, pois sabemos o quanto foi e continua sendo difícil para todos nós, mas especialmente para a juventude, no enfrentamento dessa pandemia. Foram muitas perdas de diferentes ordens, sofrimento, insegurança, medo, acarretando o aprofundamento das desigualdades sociais e seus efeitos sobre a saúde mental, o processo educativo, a vida profissional, a vida social, dentre outros. Mas mesmo diante de tanta diversidade, pude acompanhar o quanto os jovens, especialmente os estudantes do PROVOC, buscaram ressignificar esse momento e lutar em defesa do desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da saúde e da educação no nosso país. Reconhecendo, e aí em especial, a contribuição da iniciação científica para a formação de indivíduos mais críticos em relação ao processo de construção e compartilhamento do conhecimento científico e tecnológico em nossa sociedade. Nesse movimento de fortalecimento dos princípios e intencionalidade no campo da formação científica, ressaltando o impacto da iniciação científica especial do PROVOC, programa qual acompanho há bastante tempo, na trajetória dos nossos estudantes, estamos constituindo a rede PROVOC Luiz Fernando Rocha Ferreira da Silva, nome em homenagem ao grande idealizador do programa, o nosso saudoso e querido doutor Luiz Fernando, com o objetivo de consolidar e expandir o modelo pedagógico do PROVOC em cada estado onde se instala uma unidade técnica, científica e escritório da Fiocruz. Reiterando o nosso compromisso com a diretriz do Congresso Interno de promover ações que reforcem o programa de vocação científica em todas as suas dimensões. Esperamos que agora, em agosto, possamos ter turmas em todas as regionais, dando início ao processo de formação científica. Para finalizar minha fala, agradecendo mais uma vez pelo convite, vou recorrer ao grande mestre Paulo Freire, convidando a todos e todas a renovar nossa esperança. Mas, como dizia o mestre, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Nós não desistimos e vamos adiante. Muito obrigada. Muito obrigada, professora, pela fala emocionante. Obrigada pelo carinho com todo mundo aqui hoje. E essa esperança que a gente renova a cada ano e agora com 30 anos. Acho que é um momento de a gente abrir mais o coração e sabendo que é o sucesso que a gente tem na Fiocruz com os programas, tanto começando o Provoque, depois seguindo o Pibic e Pibite. É com muito orgulho que a gente comemora essa data. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, querida. E seguindo a nossa programação, a gente agora tem a fala da coordenadora dos programas Pibic e Pibite, que há tantos anos organiza essa Raik para a gente e com tanta dedicação, a doutora Maria de Fátima Batista. Obrigada, Fátima. A fala é com você. Obrigada, Cris. Bom dia a todos e todas. A Raik sempre é um evento muito marcante para os nossos bolsistas, para os orientadores, enfim. E essa não poderia ser diferente que a 30ª Raik. E é com muito orgulho que eu estou aqui participando desse evento. Todos os anos, os nossos bolsistas apresentam trabalhos de excelente qualidade. A Fiocruz fica muito orgulhosa com isso e o nosso investimento nesse programa é cada vez mais grandioso. Por quê? Porque a partir desse programa é que a gente constrói bolsistas que vão seguir e vão construir, vão constituir o corpo dos nossos cientistas. Vão fazer parte do grupo de pesquisa da nossa instituição ou não. Vão para outras instituições, mas com uma bagagem importante adquirida de coordenadores e de orientadores de altíssima qualidade. Eu, por exemplo, entrei na instituição como estagiária, como o Eduardo falou, não existia também o PIBIC, muito menos o PIBIT, mas entrei com a orientação da doutora Ana Kohn, o INEF, e tive todo o meu aprendizado, toda a minha formação, não só profissional, mas também com uma formação como pessoa que a doutora Ana me passava, e isso foi de grande importância. Quer dizer, então, é nesse momento que a gente constrói a formação profissional. A RAIC é um evento obrigatório, porque nós temos uma parceria com o CNPq, mas é nesse momento que ocorre a troca de informações. infelizmente, ainda estamos no modelo online, ainda algumas unidades na forma híbrida, mas eu acredito que futuramente, esse futuro breve, nós vamos poder nos encontrar e nos abraçar e fazer a troca presencial de nossas informações. Eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, eu não gosto de citar nomes, porque a gente sempre acaba esquecendo alguém muito importante que nos ajudou, mas eu gostaria de agradecer ao Leonardo e a sua equipe, as pessoas aqui que estão nos traduzindo em Libras, a Cristiane em especial que nos ajudou muito e todos da VPPCB que sempre nos colaboram bastante com nossos trabalhos, aos nossos coordenadores, coordenadores da nossa unidade do campus, como também das unidades de fora, que constituem um grupo coeso que nos ajuda muito nas decisões importantes dos nossos editais, enfim, de todas as situações que precisamos unir o colegiado. Eu gostaria nesse momento de que passasse a minha apresentação, que são os slides, por favor. O primeiro slide, por favor. Obrigada. Sim. Aqui a nossa coordenação, que é a coordenação de fomento à pesquisa, e eu deixei justamente para falar da minha equipe nesse momento, que no momento nós temos a Cláudia Bezerra, a Ingrid, a Maria Antonieta e a Raquel. Eu deixei a minha equipe para falar nessa hora, por quê? Porque sem essa equipe jamais isso teria acontecido, entendeu? Isso é um suporte que nós temos e que tudo acontece porque elas estão presentes. Pode passar, por favor, o próximo. Bom, aqui é a missão da nossa coordenação. Na verdade, o que a gente tem a fazer? Apoiar a capacitação dos estudantes de graduação, geralmente da área de saúde no país, para que eles possam estar melhor adaptados e capacitados na inserção do mercado de trabalho. Próximo, aqui nós temos um pequeno histórico da criação do programa, do PIBIC e do PIBIT. Em 1950, ocorreu a criação dos primeiros estágios, dos estagiários de PAP. Em 1991, foi a parceria com o CNPQ que nós tivemos o PIBIC, isso em 91. Já em 2005, nós tivemos o lançamento do primeiro software, do programa. Em 2007, ocorreu também, em parceria com o CNPQ, o lançamento dos bolsistas PIBIT, lá bem no iniciozinho, com pouquíssimos bolsistas. Em 2018, foi muito importante esse lançamento da nova versão do software, ele ficou bem mais amigável e eu gostaria de falar aqui que cada ano as atualizações, as novas versões, estão sendo cada vez mais aprimoradas. Em 2019, nós tivemos com a vinda do doutor Rodrigo Correia, que eu gostaria de deixar aqui abrir um grande parênteses, dizer que com a parceria do doutor Rodrigo e com a Nise, é óbvio, não precisa nem ter sido citar, mas o Rodrigo nos dá muito apoio e nós tivemos uma maior sustentabilidade no programa com o incremento de novas bolsas para esse programa, entendeu? E em 2020 também, já com a vinda dele, já na gestão do doutor Rodrigo, nós tivemos um acréscimo de 40 bolsas já com o CNPq, pelo reconhecimento do nosso relatório técnico, nos deu uma boa pontuação e como, entre aspas, um prêmio, nós tivemos esse aumento de bolsas. Conseguimos, com esse aumento, em 2021, o lançamento de um edital para os novos doutores ou recém-doutores, que nós podemos agraciar os doutores que são jovens, que às vezes não têm grandes oportunidades para ter um bolsista PIBIC ou PIBIT. O próximo, por favor. Aqui é um mapa que nós gostamos sempre de apresentar para mostrar a distribuição de as coordenações pelo Brasil que temos PIBIC e PIBIT. Nós temos IAM, GEREB, quer dizer, como vocês observam, a gente tem bolsistas distribuídos pelo nosso país de unidades. E aqui nós temos os escritórios Ceará, Mato Grosso e agora, recentemente, também ingressando na nossa coordenação, Ribeirão Preto. Próximo, por favor. Como eu falei, desde 50, nós temos presença de estagiários na Fiocruz e desde 92, a parceria com o CNPq, que foi o início de tudo, foi com o programa PIBIC. E a comprovação que esse programa é um programa de excelência é a presença de vários alunos de iniciação científicas agrupados na nossa instituição como sendo representantes de presença nos grupos de pesquisa. O próximo, por favor. Aqui é um demonstrativo do histórico de bolsas. Lá em 92, quando tudo se iniciou ainda com o PIBIC, nós tínhamos um discreto número de bolsas e agora, como vocês podem observar, em 2021, nós temos um número expressivo de bolsistas PIBIC e também, o que nos alegra muito, o pedido que cada vez mais acrescenta de número de bolsistas PIBIC, que tem incentivado muito para a área tecnológica e isso nos alegra muito, porque era um programa que a gente vinha sempre incentivando para que tivessem bolsistas e agora de 2020 a 2022 a gente tem mantido um platô nesse número de pedidos. O próximo, eu acho que esse terminou. Eu agora gostaria de pedir que vocês passassem para mim, por favor, um vídeo da nossa coordenação. Ainda a gente tem que dar uns retoques nesse vídeo, mas eu fiquei ansiosa para que vocês vissem de primeira mão o nosso vídeo do PIBIC e PIBIC, o vídeo da coordenação. Por favor. Tchau. 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 Geração de conhecimento, formação de excelência, desenvolvimento do pensamento científico. Com o intuito de qualificar recursos humanos em saúde, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, contribui para a ciência brasileira pelos seus programas institucionais de bolsas de iniciação científica e de iniciação em desenvolvimento tecnológico e inovação. Conhecidos como PIBIC e PIBIT, os programas vinculados à vice-presidência de pesquisa e coleções biológicas estão em constante movimento para proporcionar a alunos de graduação de todo o Brasil a formação e qualificação a partir de propostas de projetos de pesquisa em fase inicial, que tradicionalmente abrem portas para os futuros cientistas do país. Há mais de 30 anos, por meio da vice-presidência de pesquisa e coleções biológicas, o programa de PIBIC e PIBIT é mantido em todas as unidades da Fiocruz no território nacional. Esse é um programa que abre portas para os alunos e alunas de graduação de todas as universidades de institutos de ciência e tecnologia para que se capacitarem em ciência na nossa instituição, trabalhando com pesquisadores e aprendendo um pouco como desenvolver ciência e como levá-la para a sua atividade profissional no futuro. Eu gostaria então de dar as boas-vindas a todos e espero que tenham uma boa experiência dos laboratórios da Fiocruz e que essa experiência possa torná-los melhores profissionais no futuro. A parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, fortalece o acompanhamento do trabalho realizado pelos bolsistas, trazendo oportunidades e uma formação completa para cada um dos participantes. O ambiente da Fiocruz é um dos mais apropriados para que o bolsista PIBIC e PIBIT possa enriquecer seus conhecimentos. A oportunidade de convivência com pesquisadores de renome faz com que esse bolsista amplie cada vez mais as suas experiências. Isto é comprovado pela Reunião Anual de Iniciação Científica, a RAIC. Durante este evento, o bolsista tem a oportunidade de apresentar seus conhecimentos desenvolvidos no programa, além de concorrer a uma indicação para o Prêmio Destaque do CNPq, aquele bolsista que se destacar em apresentação ou nota. Ser bolsista PIBIC ou PIBIT da Fundação é muito mais do que um aprendizado acadêmico. As bolsas são concedidas por meio de convênio a partir da indicação dos orientadores, que possuem projetos de pesquisa na Fiocruz nas mais diversas áreas do conhecimento. Já passaram pelos programas mais de 4 mil bolsistas. E essas pessoas fazem parte da história da Fundação. E muitas vezes, quem um dia foi orientado, passa a ser orientador. Eu comecei minha carreira científica em 1988 como aluno do Programa de Vocação Científica. E depois, entre 1990 e 1996, eu fui aluno de Iniciação Científica, fazendo um estágio no laboratório de pesquisa aqui do Instituto Oswaldo Cruz. Atualmente, eu sou pesquisador da casa, pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz e coordenador das coleções biológicas da Fiocruz. O que eu gostaria de ressaltar nessa trajetória é a importância da Iniciação Científica para a formação da pessoa, do pesquisador, do cidadão. A Iniciação Científica é uma forma de você ver a vida, é uma forma de você construir a realidade. A Iniciação Científica faz com que você veja, por exemplo, a graduação de uma outra forma, que você questione os conteúdos que você está vendo, que você ajude a construir esse conteúdo, que você monte a verdade que está em volta de você. Da mesma forma, e dada essa importância, eu procuro atuar, ao longo desses anos de pesquisador e atualmente, como orientador de estudantes de graduação de Iniciação Científica, no sentido de mostrar um pouco dessa experiência para os jovens que estão começando a carreira e para que eles possam aproveitar dessa forma, para que eles tenham essa visão durante o momento de Iniciação Científica, que de fato é uma época da vida acadêmica que precisa ser muito bem aproveitada pelo estudante, porque ela vai ser, na verdade, a grande rocha que vai sedimentar o conhecimento e é toda a carreira que ele vai construir para o futuro. Os programas PIBIC e PIBIT permitem ampliar o alcance da ciência, sempre pensando em melhorar a saúde da população brasileira. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, queria agradecer ao Rodrigo Correia, que participou do vídeo, ao Marcelo Pelagio, que, como vocês viram, foi um PIBIC, um exemplo clássico, um dos exemplos clássicos que nós temos na nossa instituição, queria agradecer ao Marcelo, ao Vídeo Saúde, que nos proporcionou a confecção do vídeo. E eu queria falar para vocês também que, dentro desse vídeo, vocês tiveram uma pequena amostra do que nós fazemos durante a presença do bolsista na instituição, são as visitas guiadas, para que o bolsista, além de ficar no laboratório, ele conheça um pouquinho da nossa instituição, para que quando saia, ou seja, aqueles que vão sair da instituição, tenham uma noção do que nós fazemos também, entendeu? Além de cursos que a gente proporciona para que o bolsista tenha um conhecimento além do que lhe é oferecido no laboratório, ou seja, na bancada, no desenvolvimento do seu trabalho. Enfim, eu queria agradecer a todos, mais uma vez, e desejar que vocês tenham uma excelente hike, que aproveitem bastante essa oportunidade que está sendo oferecida. não julguem isso como uma avaliação, apesar de ser, mas como um momento de oportunidade para um aprendizado, tá? Muito obrigado e tenham uma excelente manhã. Muito obrigada. Nós que agradecemos à doutora Maria de Fátima e toda a equipe dela, né? Porque por trás dessa coordenação do PIBIC e PIBIT, muita gente trabalhando, uma equipe muito unida, que sempre com muito empenho e dedicação consegue tocar o programa com tanto carinho. Agradecer também a presença de todo mundo que nos acompanha nesta manhã, já somos mais de 400 acessos no YouTube, prestigiando esses 30 anos de hike, que é um momento tão importante, uma celebração tão bonita para a Fiocruz. E aí a gente dá continuidade a nossa transmissão dessa manhã, obrigada a todos pela presença, com uma palestra, a palavra da doutora Cristina Araripe, que fará a apresentação da Iniciação Científica e Cidadania, Reinventando Práticas. Doutora Cristina, muito bom dia para você. Bom dia, Cris Boar, é um prazer enorme estar com vocês. Quero dar bom dia a todos e todas aqui na sala do Zoom, que me antecederam, formando essa mesa virtual, né? Já estamos quase nos habituando a esse novo estilo de eventos virtuais. Então, quero cumprimentar a todos, especialmente o Eduardo, companheiro de vice-presidência de pesquisa e coleções biológicas, representando nesta abertura o Rodrigo Correia. Cumprimentar a Fátima, companheira de coordenação. Então, eu vou explicar um pouquinho aí, um pouco a minha história já já, mas a Fátima e como o Cris acabou de destacar, né? Uma equipe que eu acompanho há muitos anos, né? Estou fazendo 20 anos do meu concurso. Então, desde o início, desde quando cheguei na Fiocruz, acompanho essa trajetória fantástica da Iniciação Científica na nossa instituição, que no fundo, no fundo, quem quer se interessa, a Fátima deu algumas pílulas de história para vocês, né? Ela começa lá atrás, talvez, nas primeiras turmas do Instituto Oswaldo Cruz. Nossa instituição estará em breve, agora, no dia 25, fazendo 122 anos. E a gente teve, desde o início, muitos jovens, né? Vou citar aqui um exemplo que eu gosto, porque eu estou aqui, óbvio, porque eu estou... Vocês já vão já já entender, mas eu também... O meu papel é ligado à área de Iniciação Científica, mas eu também atualmente coordeno o programa Fiocruz Mulheres e Meninas na Ciência. E eu tenho muito... Uma das coisas que me dá mais prazer atualmente nessa coordenação é poder ter contato e entender a trajetória de muitas mulheres cientistas. e Berta Lutz, filha de Adolfo Lutz, pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz, frequentou Manguinhos em sua juventude. E ficou... Ela gostou tanto do que ela fez, ela era uma espécie de iniciação científica antes da formalidade do programa, de tudo isso que a gente conhece, que é a história do CNPq, com a criação dessas bolsas lá, já nos anos 50. Mas Berta, acompanhando seu pai, se interessou e com pouco mais de 18 anos foi para Paris estudar história natural. E voltou e se tornou essa mulher fantástica. Então, vejam só, se a gente for para além da formalidade, das questões institucionais, dessa parceria com o CNPq, e olhar para trás, a gente vai ver que tem muita história para contar. Quem sabe aí um desses jovens que estão aqui hoje, que estão fazendo iniciação científica na área de história, ou de humanas, se interessa, um dia ajuda a gente a compreender e conhecer melhor essa história da iniciação científica na nossa instituição. Então, eu, como a Cris Buar citou, eu sou pesquisadora, hoje estou na vice-presidência de pesquisa, ou na vice-presidência de educação. Olha, me sinto um pouco também, tá, gente? Um pouco assim. Você é, você é integrante nossa também. Obrigada, obrigada, Cris. Mas eu sou atualmente coordenadora de divulgação científica na vice-presidência de educação, informação e comunicação. Então, queria, em meu nome, mas também em nome da nossa vice-presidente, que também, falei, Cris, eu chamo ela também de Cris. É muita Cris nessa presidência da Fiocruz. A Cristiane Vieira Machado, a doutora Cristiane Vieira Machado, está com outros compromissos, mas eu vim aqui, a convite, para fazer uma fala, mas também vou anunciar o lançamento de um curso na plataforma Campus Virtual. As inscrições já estão abertas, já está tudo prontinho lá, vocês já vão ver. Esperando que os nossos estudantes de iniciação científica, de ensino médio e graduação, se interesse, possam se inscrever, vai ser um curso bem interessante, já foi feito, preparado pela VPEC, junto com a vice-presidência de pesquisa e coleções biológicas, junto com a equipe de Fátima, especialmente a Fátima, muitas reuniões, fizemos ao longo do ano passado, e agora está lá prontinho. São mais de 26 vídeos de pesquisadores para vocês conhecerem um pouco da pesquisa nesse momento na nossa instituição. Mas eu vou pedir para, eu acho que a Raquel, não sei, a Raquel que estava talvez com a minha apresentação, colocar aí rapidinho na tela, eu tenho muito pouco tempo, e eu queria, é claro, a gente tem algumas razões. Lá no início, por favor, a primeira tela, vamos lá. Isso. Bom, já falei, meu nome, minha função hoje de coordenação, na VPEC, próxima tela. Eu chamei Iniciação Científica e Cidadania, essa nossa conversa, Reinventando Prática, porque nós temos muitas razões para comemorarmos, apesar da gente ainda estar vivendo esse drama que é a pandemia de Covid no Brasil e em todo o mundo, a gente já está podendo voltar, retomar algumas de nossas atividades. E vocês, jovens, estudantes, alunos de Iniciação Científica da nossa instituição, tem aí um momento que vai ser desafiador. Eu não vou falar do que aconteceu ao longo desses últimos, um pouco mais de dois anos, né? Desde que foi anunciada oficialmente pela Organização Mundial da Saúde a pandemia, eu vou focar um pouco no que eu acredito que é um convite e também um chamado à mobilização dos jovens estudantes de Iniciação Científica da Fiocruz. Pode passar a primeira tela, por favor? Eu, a Iniciação Científica, então, meu concurso foi para tratar do tema da Iniciação Científica, né? Eu estava me lembrando, há 20 anos atrás, agora, foi dia 8 de maio de 2002, naquela aula inaugural eu falei um pouquinho sobre esse importantíssimo educador brasileiro, Paulo Freire, né? E eu peguei aqui, vou citar rapidamente, uma passagem do prefácio da 14ª edição do Pedagogia da Esperança, Cristiane Nogueira Braga citou, né? O Paulo Freire já, onde o Leonardo Boff fala assim, Paulo Freire mostra a história e a existência humana como um feixe de possibilidades e virtualidades. que podem, pela prática histórica, ser levadas à concretização. A gente precisa, pessoal, nesse nosso retorno ao presencial, dos orientadores, pesquisadores da Fiocruz, do modo geral, das pesquisadoras e orientadoras, todos os profissionais da área de administrativa, gestão, apoio, no laboratório, os nossos queridos técnicos que atuam incessantemente, colaborando para a formação desses jovens. A gente precisa acreditar e precisa levar a termo essa concretização sobre a qual Boff fala no prefácio do livro do Paulo Freire, e que eu acho extremamente interessante registrar aqui, porque a iniciação científica, nesse contexto que a gente está vivendo, passou a apresentar inúmeras possibilidades técnicas e tecnológicas de colaboração, como eu coloquei aí nesse slide, mas especialmente de interação, de compartilhamento. O mundo da pesquisa não é diferente desse mundo, ele também está se reinventando. Assim como a iniciação científica precisou se reinventar, como é que a gente forma jovem se a gente não pode estar com ele ali na bancada, se a gente não pode estar sentado ao lado dele, no computador, explicando, interagindo, como é que a gente vai fazer, quais são as nossas questões de pesquisa. Eu sou historiadora e socióloga, meus jovens. Então, vocês imaginam, eu fiz toda a minha formação e trajetória de pesquisa tendo ao meu lado jovens, colegas pesquisadores. Como é que é viver esse momento tão difícil do afastamento social? Não é fácil. E a pesquisa também. A gente teve que se reinventar. A formação, então, de pesquisadores tornou-se um desafio constante, enorme, gigantesco. Os jovens aprendizes se veem cada vez mais cedo, além disso, esses jovens, que são vocês, que estão aqui, da iniciação científica, da graduação, do ensino médio, muitas vezes têm que ficar, eles estão sendo compelidos, como eu botei aí, citando a Maria Antonieta Antunes Cunha, que tem um livro belíssimo da UFMG sobre a iniciação científica, ela fala, esse livro é de 2012, portanto, muito anterior à pandemia, onde ela fala, poxa, os jovens estão sendo obrigados a serem críticos, a produzirem conhecimentos, um ritmo frenético, algo que a gente nunca viu na ciência. Vocês imaginam como é que é lidar com essa realidade da pesquisa, do mundo da pesquisa, no pós-pandemia? É, não é fácil, a gente sabe disso, um dos problemas mais constatados é que houve efetivamente uma redução da nossa capacidade de produção de conhecimento crítico, a gente vive isso no nosso país, eu não vou poder entrar aqui, que tem sido um tema que eu tenho trabalhado muito, a questão dos movimentos, dos negacionistas, dos movimentos antivacina, etc., 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 essas ideias falsas, propagadas, o cuidado que a gente precisa ter na internet durante toda a pandemia, tudo que assistimos, a própria infodemia, que é o excesso de informação chegando, enfim. Então, isso tem sido, nos preocupa, porque isso leva a gente a constatar que falta essa preocupação com o pensamento crítico, aquela que tanto mobilizou e interessou o Paulo Freire. Pode passar ao próximo slide? E aí, eu acho que uma questão interessante que eu queria trazer para a reflexão de todos nós, não é só dos alunos, mas nossa, dos pesquisadores, dos orientadores e orientadoras da Fiocruz, é que a educação para a cidadania, nesse contexto, ela tem uma importância ímpar. Existe um pressuposto, vocês sabem disso, de que a sociedade democrática deve informar cidadãos ativos, informados, responsáveis, críticos, etc., etc., etc. Porém, um dos principais problemas e desafios que a gente tem, que a gente ouve, que reiteradamente é apresentado por grupos indivíduos que atuam nessa área do mundo da ciência, seja como gestores, mas lá na ponta também, ali na bancada do laboratório, apoiando as atividades de pesquisa, tudo isso sabe que a gente passou a falar, não, devemos estar conscientes, e isso chegou às escolas, às crianças. Hoje, quem trabalha, como eu, nessa interface da ciência e tecnologia com a educação, sabe muito bem que lá na escola o nível de cobrança em relação ao professor da educação básica está muito grande. Devemos formar, conscientizar crianças, cidadãos críticos, isso não é nada, nada simples. Obrigada. A gente assiste esse papel, os professores estão assumindo um novo papel social e educativo, de formar jovens capazes que têm que entender e se posicionar no mundo de forma crítica. E essas estratégias e informações a esse respeito, que são, é claro, muitos pertinentes, mas não são simples de chegarem até o professor, e o professor que prepara vocês, seja no ensino médio, aqui no caso, ou nas nossas universidades, não é simples. para os professores de vocês, para nós, na Fiocruz, que também temos os nossos alunos de pós-graduação, a gente formar os jovens. E eu, então, quis destacar esse tema da educação para a cidadania como uma grande preocupação de fundo, que deve estar sempre no nosso radar. Pode passar ao próximo? A outra questão que eu também acho, vou falar muito rapidamente, é sobre a educação científica como um dos pilares mais importantes para pensar nas relações entre educação e ciência. Porque essa relação entre educação e ciência, ela está dada, pessoal. A gente entende que precisa formar jovens, capacitar jovens para tomar decisões, é um plus, é alguma coisa a mais que hoje tem sido exigida. Eu mesma, desde quando eu comecei a trabalhar nessa interface da educação, da ciência, especialmente no que diz respeito a esse mundo da pesquisa em ciência, tecnologia e saúde, eu também, muitas vezes, quem me conhece, trabalha com isso, sabe que eu fico colocando sempre a barra muito lá no alto, mas, às vezes, o que está realmente hoje nos mobilizando, nos preocupando, é como a gente pode fazer para investir, então, em projetos pedagógicos que sejam feitos em parceria com a escola básica, com a universidade, para que vocês cheguem aqui com aquela gana, aquele desejo de conhecer mais, de preparados que acreditamos que estejam para enfrentar esse mundo do trabalho na ciência e tecnologia, o façam de forma crítica, com um olhar aguçado para entender o que está em jogo, porque a ciência está sendo tão atacada, que movimentos são esses, que a gente pode até, em alguns casos, dizer de anticiência, o que significa isso, qual é o interesse que está por trás dele, então, é muito importante que, quando a gente fala em conscientização, de jovens, de crianças, de olhar crítico, uma formação que proporcione aos nossos alunos e alunas, dê a eles essa capacidade, aos nossos alunos, a capacidade de serem críticos, como é que a gente faz isso de uma forma que a gente chegue aqui hoje nessa trigésima raica, que é uma coisa, vocês viram, é um esforço institucional, é uma história que a gente tem por trás, e que ela é fundamental porque a gente está, esteve, está contribuindo, e o que a gente quer, já foi falado aqui pelos meus companheiros anteriores, da vice-presidência de pesquisa e coleções biológicas, e também pela Cristiane Braga do Politec, que é o que a gente quer olhar no presente, mas a gente está aqui com os pés fincados, tem um vídeo da, a gente está aqui com os pés fincados no presente, olhando para o passado, mas acreditando que o futuro é agora, aliás, esse foi um lema que a gente já trabalhou com a iniciação científica do PROVOC, e ontem, na posse da primeira mulher presidente da Academia Brasileira de Ciências, professora Helena Nárden, este foi o lema, agora, o futuro é agora, e vocês fazem parte desse processo. Então, pode passar o próximo, por favor? Eu acredito muito que essa ciência é fundamental por uma simples razão, pessoal, ela é importante para a redução das desigualdades sociais, inclusive na educação, e para que a ciência possa ser compreendida, apropriada pela população, que é esse hoje o meu papel na Fiocruz, coordeno a área de divulgação científica, essa questão do diálogo da Fiocruz com a sociedade, da ciência com a sociedade, a gente tem que entender que esse espaço de diálogo, esse espaço tem que ser um espaço democrático em que se constroem as relações de forma horizontal, a gente tem que conversar com a população, nós, vocês que estão se formando, serão, muito em breve, profissionais, alguns vão se dedicar, como fez meu colega, hoje, Marcelo Pelagio, começou no ensino médio, fez a iniciação científica, e hoje é um pesquisador, nós temos, nós temos conversado muito na Fiocruz sobre a importância da gente fazer esse trabalho, esse diálogo, de forma horizontalizada, aquela história da torre de Marfim, a ciência que a população tem que olhar para o alto, ela não aterriza, isso não pode continuar, a educação dialógica é fundamental para que o cidadão críticos, proativos, realmente possam estar de maneira bastante engajada, atuando junto à população, para que a gente faça frente a todos esses movimentos tão nefastos. E com isso, então, pode passar o próximo slide? Eu diria para vocês um pouco assim como mensagem, eu não sou uma pessoa, quem me conhece é que eu não sou uma pessoa daquele entusiasmo, às vezes galopante, que tem, eu costumo ser muito, nessas horas, muito prudente, mas eu queria deixar aqui nessa minha fala para vocês de comemoração de 30 anos de conquistas da Fundação Oswaldo Cruz, como já mostraram a vocês, a gente já não se contenta mais com aquela cota de bolsas oferecida pelo CNPq, pelas nossas fundações de amparo, a pesquisa nos estados, a gente entra, enquanto Fiocruz, com recursos próprios do nosso orçamento para ampliarmos essa cota de bolsas, isso é uma política institucional que está alinhada e que deveria ser a base para uma política de ciência e tecnologia que acredita, que joga todas as suas fichas nessa estratégica área de formação de jovens pesquisadores. E para deixar então algo mais ainda, eu vou ainda falar só mais um minutinho aqui, vocês, por favor, me controlem aí pelo tempo, me digam como é que está o meu tempo, mas eu vou deixar aqui essa mensagem que se refere a uma coisa que eu acredito e que eu me preparei para ingressar no meu concurso na Fiocruz, eu me preparei muito para defender um pouco essa ideia que está aí, a ciência como parte integrante da formação humana. Então, não é uma simples também questão de garantia de acesso ao conhecimento científico, essa questão do acesso ao conhecimento ela está dada, como eu já mencionei sem poder aprofundar, é uma questão fundamental e muito importante, na minha forma de ver, isso está relacionado a uma questão de direitos humanos, é direito, é o nosso direito, enquanto humano, ter acesso ao conhecimento científico e tecnológico que está sendo produzido em instituições como a nossa. O que seria da ciência, o que seria do Brasil nesse momento sem que a gente tivesse essa sensibilidade para considerar o conhecimento como parte, como fazendo parte dos direitos. Não é só uma questão, como eu botei aí no final desse slide, não é só uma questão de ser um dos princípios do acesso à educação, o direito à educação, melhor dizendo, o direito à saúde, como questões colocadas na Constituição brasileira. Isso não é suficiente, a gente tem que trabalhar e trabalhar muito para que todos entendam que é fundamental que a população tenha esse direito reconhecido e que isso se transforme, aí sim, tudo que foi falado, o vídeo falou muito bem sobre isso, a questão de desenvolvimento e não é só desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, é político, é social, todas as formas de desenvolvimento com esse processo que eu acredito que está bem consolidado de formação de jovens pesquisadores na nossa instituição, que está bem com a formação de jovens pesquisadores, que está muito bem consolidado na nossa instituição, nós não faremos a diferença, nós não superaremos as desigualdades. Mas essa, esse era um recadinho que eu queria deixar, eu preciso só, no finalzinho agora da minha fala, passar para vocês também uma informação que é bem importante, pode passar o próximo slide? Como eu já mencionei, lá no início do ano passado, quando a gente chegou, ao momento que a gente já estava há um ano, com a pandemia, que a gente via que não poderíamos voltar ao presencial, a gente começou a pensar, o pessoal aí da vice de pesquisa e coleções biológicas, a equipe toda de Fátima, a pensar como é que a gente poderia fazer para interagir mais com os nossos jovens estudantes. Não foi uma coisa simples, vai ser um grande experimento, eu diria, quase educacional na nossa instituição, mas, enfim, está aí, pronto, aguardando vocês esse curso que vai poder ser feito de forma virtual por meio da plataforma Campos Virtual da Fiocruz. Então, quem quiser já se inscrever, participar desse curso, ele vai disponibilizar, ele já está, nós vamos fazer a inscrição, as inscrições vão ficar abertas, não lembro aqui de cabeça, depois consultem lá no Campos Virtual, mas acho que durante 20 dias a gente vai ficar com as inscrições abertas, aguardando que os orientadores, orientadoras, alunos e alunas se mobilizem, conversem, participem, se inscrevam e participem desse curso, ele vai ter um momento de abertura com a gente lá, junto com vocês, toda essa equipe aqui de vice-presidente de pesquisa, da VPEIC, da Escola Politécnica, junto com vocês, nós vamos conversar, vai ter um tempo para vocês assistirem às aulas, põe o próximo slide, que é de cerca de dois meses e pouco, esse, ah, tem aí a apresentação, ele vai estar aberto, ele vai ter um momento, então, de interação, que a gente está, inclusive, chamando a atenção de vocês para essa estrutura do curso, onde a gente vai, já hoje, vocês vão receber um questionário, vocês vão falar um pouquinho sobre vocês, as expectativas de vocês, alunos e alunas, vão poder, pode passar o próximo, ter acesso a um conjunto de aulas, né, virtual, que estão gravadas, mas que vão, desde aulas sobre o tema da história da Fiocruz, está muito bacana, eu ontem assisti já a essa, ficou a edição dessa primeira aula sobre a história da Fiocruz, conhecendo Manguinha Saúde Pública no Brasil, mas aí a gente vai ter todo um momento de falar sobre saúde pública, conceito de saúde, como é que, como é que todo um debate internacional é apropriado aqui no Brasil, pelas nossas universidades, por nossos pesquisadores, vão falar sobre o direito à saúde, que está na Constituição, falar sobre o SUS, falar sobre ética em pesquisa, e depois a gente vai abrir para um módulo que está bem interessante, eu espero que vocês gostem, vocês vão ter a possibilidade de falar sobre saúde e medicina com uma médica que é Valdileia Veloso, que foi a nossa colega que liderou o processo de criação do Hospital Covid, a diretora do INE, depois a gente vai falar sobre saúde e biologia com uma colega fantástica também, eu não vou citar todo mundo, gente, tem que ver lá, enfim, aí vem ali um conjunto de aulas, acaba com o Paulo Busch falando sobre saúde global para vocês, é imperdível, imperdível, assistam o Paulo, o doutor Paulo Busch falando para vocês, jovens e estudantes, passa para o próximo slide, e aí a gente também preparou mais dois módulos que são interessantes, um é muito prático, é com o pessoal todo do ICICT, a quem eu quero agradecer muito aqui publicamente, que preparou também um conjunto de aulas super interessante para falar sobre o acesso e o uso das fontes de informação em saúde, tem até, tem coisas bem práticas nesse módulo, e finalmente o último módulo que deve estar acontecendo lá em agosto, porque aí vocês vão ter um tempo para se inscrever, depois vão começar as aulas, vão ficar disponíveis, quem estuda de manhã faz a aula à tarde, quem estuda à tarde faz à noite, quem faz à noite pode ver a aula de manhã, enfim, eu sei que vocês vão se organizar para isso e chegar até um momento, que é esse quarto módulo de diálogos, que a gente chamou de diálogos no presente, mas preparando o futuro, onde vocês vão também encontrar o Rodrigo Correia falando, a Cristiane Vieira Machado, a nossa Cristina Aguila, que é a nossa coordenadora de pós-graduação, já lançando a sementinha da pós-graduação, Savino, Wilson Savina, do IOC, nosso colega, que vai fazer, que gravou uma aula muito legal sobre a ciência como um saber construído coletivamente, enfim, vão ter todo esse acesso e vão encontrar comigo, com a Fátima, com a Cristiane e todas as nossas equipes para um momento de interação no Zoom, por isso a gente limitou a 300 vagas, então, quem tiver interesse, corra, o entor, vou acabar. Pois é, então, esse momento do curso ele é importante, eu queria, não poderia deixar de apresentar a vocês, não sei se tem mais algum slide, acho que não, acho que até acabou, não é, Raquel? É, isso. Eu queria muito, esse aí é o layout, a gente fez com muito carinho, não é, Fátima? Botamos, criamos, agradeceu, agradeceu ao Instituto Carlos Chagas, que disponibilizou um design para a criação, agora a gente contratou uma pequena equipe de editores, vai ter legenda, enfim, toda essa preocupação e esse carinho que a Feucruz tem com vocês, eu queria deixar esse recado e agradecer, mais uma vez, muitíssimo a vice-presidente de Pesquisa e Coleções Biológicas pelo convite, a oportunidade de estar comemorando esses 30 anos de reunião, reunião anual da Iniciação Científica e é isso, fico à disposição de todos, já vamos, já tenho lá um e-mail também para quem quiser tirar dúvidas e saber mais sobre o curso. Obrigada, pessoal. Nós que agradecemos, né, e é muita alegria que a gente poder comemorar nesses 30 anos, né, doutora Cristina, a gente falar de ciência, falar da importância da ciência e o alcance para todos, né, a gente nesse início da Iniciação Científica que a RAIC marca muito isso com toda a projeção desse trabalho e a gente conseguir fazer essa discussão. Obrigada por todo esclarecimento e por essa palestra tão importante. É importante lembrar que o link que fica disponível com as perguntas referentes à palestra, elas vão ficar no sistema para as respostas, complementando assim as notas da avaliação. É importante todo mundo acompanhar. o prazo são 10 dias, tá, são 10 dias a partir de hoje, que foi a data da realização. E aí a gente vai chegando, acho que, mais algum esclarecimento, tá tudo certo, Fátima, mais alguma, algum alerta aí, lembrando esse link, né, tá disponível no... No sistema PIBIC-Pibit. Isso, no sistema PIBIC-Pibit, lembrando também, já temos mais de 400 pessoas assistindo aqui, nos acompanhando essa manhã, essa palestra continua disponível no YouTube, então, para todos que depois quiserem disponibilizar e com todas essas falas de hoje. E a gente vai encerrando por aqui a nossa manhã comemorativa com esses 30 anos de rai, que sempre é tão importante, agradecendo a presença de todos, de todas que estiveram com a gente, acompanhando aqui pelo YouTube, lembrando sempre a nossa mesa, né, que foi muito importante, a participação do Carlos Eduardo, a Cristiane, Cristina, Fátima, toda a equipe do PIBIC-Pibit, porque os bastidores da coordenação são sempre com muita dedicação, assim como toda a equipe da VPPCB, a vice de pesquisa tem com muito carinho as coordenações, e é com muita alegria que a gente agradece a participação de todas, a toda ajuda da Vídeo Saúde, equipe do ICICT, tanto para a transmissão, quanto a edição do vídeo, gravação, toda a equipe de quem faz esses bastidores para acontecer e chegar a esse dia. Muito obrigada à equipe da tradução de Libras, sempre um sucesso a gente conseguir fazer isso, e agradecer a todos os bolsistas, a todos os coordenadores, orientadores que participam e constroem esse programa coletivamente com a gente, a gente só pode agradecer e ao nosso vice-presidente Rodrigo Correia, que já estava em outra agenda, não pôde participar, mas é com muito carinho que ele agradece a participação de todos, uma ótima manhã para todo mundo e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada.